Atualize seu futebol com o Super Bomba Patch, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360 O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão Acesse já e atualize o seu game Está muito legal e as duas equipes vêm de um bom momento de vitórias cheias de confiança Grêmio traz a sua grande torcida hoje na expectativa de empurrar o time para buscar uma vitória Guilherme Vai subindo o Kahneman Olha lá já o artilheiro posicionado para dar o pontapé de início Autoriza a bola rolando, começa e na Globo você acompanha todos os detalhes Vai se mandando para o campo de ataque Se movimenta e domina Copa de cabeça GOOOOOOOL Do Imbordão Sabe de quem? O que é 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 Grêmio O jogo começa É a reprisante Só insistir Os gols vão surgindo, os gols vão acontecendo Ricardo Graça empata para o Vasco, dois para o Vasco, dois para o Goiás Os caras chegaram com tudo Recebe Guilherme Olha ele com a bola Está dizendo que não fez a falta Vai formar a barreira Tem cobrança Será que vai ser aquela jogada ensaiada? Tira mais uma Arrascaeta Ficou desarmado Quem sabe um gol agora Com Gol Doi 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 Boa! Sabe do Caio! Da hora de relação! Quartilha no time! Um bom muito conhecido por você! Paulinho Alba a declarar sobre o gol do Legal News. Da hora de relação! E aí tá uma incrementada no jogo tá uma incrementada no jogo tem muito jogo pela frente ainda no seu estilo conduzindo tem muito jogo pela frente ainda 15 minutos de bola rolando Grêmio, aí está jogando Guilherme bota pra correr e se manda pela meia esquerda, tentou o passe bateu pro gol Isto é impressionante Santos foi lá pra fazer a defesa o boleto recebendo já protege recuando que pelo menos até aqui tem sido um dos bons jogadores aí o cabeça aqui, número 3 levou pro pé direito mandou pro gol fez consciente tentou tirar do goleiro, tentou pegar e fazer a curva na bola que acabou não saindo por isso ela acabou saindo do gol guilherme guilherme dominou a frente estava muito poluída ficou com ela carregou olha ele pra dentro passamos de 29 minutos segue insistindo também o tiro jogando ore o contra-ataque, daí, bateu, olha a chance, bateu, GOOOOOOOL! 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 A chave do quem? O ARTILHERRO DO TÍBIO! De Guilherme! GRIMIO! É o 9 da Apoção! O artilheiro do time! ovodin, que coveci pra vocês? Paulinho Alba, alguém pro truque sobre o mundo? Bem legal, Luzé. GRIMIO! 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 uma vantagem considerável! Não importa onde seja, 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 sita. Dremio Tirou, não deu pra bater Bola vai caindo no meio Recebe, aí protegendo Marcação implacável É um lateral bem ofensivo Os laterais Principalmente os laterais participam muito, mas muito mais Tira mais uma Arruba um escanteio Dremio Vai lá pra cobrança Tira mais uma Bateu E o chute vem cruzado De pé esquerdo Passa triscando O minho foi perfeito Aí faltou um pouco mais de capricho Às vezes não é força, é jeito Tocando de cabeça Guilherme 40 do primeiro tempo Já já tem show no intervalo pra você Ficou com ela Carregou Tentou a bola em profundo De cabeça É, mas tem dia que a fase está estranha Se movimenta Trata passa Valorizando a posse de bola Vem de papo no primeiro tempo Grêmio O Grêmio está vencendo Mostrando que gosta do jogo ofensivo Vai até a linha de fundo Não tá um cobrador não Tá balançando a cabeça lá no sentido negativo De cabeça Grande defesa do goleiro Foi lá pra fazer a defesa O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro Realmente é um grande atacante Atacante de nível muito alto Protege Traz aqui pela direita Aí sai jogando No seu estilo Conduzindo E domina Arrascaeta Se movimenta Daí, daí Que isso Isolou Mandou lá em contagem Que chance teve de Trêmio Ficou marcado Recomeça Recebe Dizendo que não fez a falta Na cobrança Outra vez Bateu pro gol Flamengo Marcado o impedimento Era assim que saiu o passe O assistente marcou o impedimento Tocou de cabeça Aí tenta o passe Mais à frente Agora vai ficando Com a bola Garigol Gabriel Domini sai jogando Ficou marcado Recomeça Ela vem na primeira trave Troca passes Valorizando a pós-tebol Voltou Flamengo Sempre marcado Sempre uma Na pós-tebol E o outro Muito próximo Se aproxima ali Camisa Número 3 Trabalhando Trata passes Valorizando a pós-tebol No seu estilo Conduzindo Fez a falta E tome levantamento O que é isso? Enlouqueceu Você é campeão Vamos bater E a paixão Vamos bater E essa parte Vamos bater Um lateral bem ofensivo Os laterais Principalmente os laterais Participam muito Mas e muito mais Fez a falta É o primeiro Dois a falta Tensito Soares Ficou com ela Carregou De novo O dominante Segue insistindo e olha o cruzamento estira mais uma e passa do lado direito agora são os grandalhos subiu para tirar traz para o pé direito preferiu servir atrás e não concordou não tá balançando a cabeça lá no sentido negativo é cobrante fez a defesa e se mandando para o campo de ataque Felipe Luiz e segue insistindo recebe tentou sair jogando bem pelo meio vai lá fazer a cobrança do lateral ficou com ela tira mais uma vai até a linha de fundo bateu para o gol fez a defesa vai até a linha de fundo para a cara do gol olha o gol olha o gol olha o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Maulinho Alba a declarar sobre o gol o legal Luz O Grêmio No seu estilo, conduzindo Está dizendo que não fez a pausa Na cobrança Recebe Trêmio E jogo que segue Jogo que segue Segue insistindo Tira mais uma Se movimenta Tira mais uma Tocada Faz aquela pressão Mas também não recua Totalmente o time Pela esquerda pode clarear para o chute O Imortal Comemora Vitória importantíssima A dê-t一定要 Tira mais uma Tira mais uma art